Olá, sou o Daniel Fernandes, aqui do canal Daniel Fernandes de Tudo um Pouco e hoje nós vamos falar sobre as notícias gospel. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal. Quando você inscrever no nosso canal, que você vai apertar aquele botãozinho vermelho, você toca também o sininho, porque todas as vezes que você toca o sininho, o YouTube envia os nossos vídeos pra você. E também dê o seu like, dê o seu like pra que todas as vezes que a gente postar algum vídeo, o YouTube entende que ele é criativo. Nós vamos falar, queridos, sobre o Diante do Trono. Diante do Trono, ele é uma banda gospel que aonde eles vão, eles levam multidões. Multidões de fiéis vão assistir o Diante do Trono, porque é um grupo gospel muito conhecido. Mas nós vamos falar de uma ex-integrante do grupo Diante do Trono. O nome dela é Clara Tuner. Ela é uma ex-integrante do grupo Diante do Trono. Ela fez filmes infantis com o Diante do Trono. Ela tinha participações fundamentais naquele grupo. Porém, ela sai do grupo e ela vai cantar músicas seculares. Ela vai pro mundão cantar músicas seculares. E o que chocou os fãs é que eles viram a ex-cantora do grupo fumando um cigarro, querido. Fumando um cigarro. E isso pegou muito mal. Muitos fiéis ficaram chocados com a imagem da cantora que professava a fé fumando cigarros. Isso ela postou no Instagram dela. E também não é só fumando um cigarro, não. No Instagram dela também coloca as pernas pro lado de fora em posições aí a qual desagrada, querido, o grupo gospel. E isso choca as pessoas que a seguiam. Que gostavam do estilo de música dela. Que gostavam de ver ela cantando. Então, querido, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que você venha aí curtir o nosso canal. Que você possa aí dar... Que a gente venha trazer alegrias pra você. Você que gosta do nosso canal, ok? Então, mais uma vez aí, curta o nosso canal aí. Se inscreva no canal. A gente vem trazendo diversas notícias do mundo gospel. Do mundo das lutas. E outras coisas. Porque nós falamos de tudo um pouco, ok? Um grande abraço. Fico com Deus. E até o próximo vídeo.